coisas aí. Olha só, pessoal, esse negócio da guerra da Ucrânia, deixa a turma se acostumar e se sentar, pegar a cadeira, todo mundo trazer a pipoca aí, mas a verdade é uma só. Hoje o Zelensky já pediu... Olha só onde as coisas estão chegando. Olha só onde as coisas estão chegando. Os Zelensky pediu um ataque preventivo contra a Rússia para evitar uma guerra nuclear. Olha só. A gente tem que olhar uma coisa e eu sempre falo aqui para vocês, para ter muita clareza, muito sangue frio nessa hora, porque uma coisa é a retórica, outra é a agenda. Mas a coisa é a retórica. Essa retórica do Zelensky ela embute, na verdade ela mascara uma agenda que é preparar o ânimo do povo ucraniano. Essa que é a grande realidade. Mas, pessoal, eu acho o seguinte, nós temos que olhar uma coisa, as coisas estão saindo do controle, né? Quando eu falo isso daí, eu falo várias vezes já que o negócio está indo para fora do controle. Tem gente que não acredita, mas é complicado. É muito complicado. Não acho que ele enlouqueceu, não, o cartoleiro. Os Zelensky não mandam nada lá na Ucrânia. Ele não manda nada. Ele é um pau mandado ali do Kolomoisk, da OTAN. Ele não manda nada. Não, ele não... O Zelensky não manda nada, gente. O Zelensky, a orelhuda da Nova Zelândia, o filhote do Fidel Castro lá do Canadá. Esse povo não manda nada. Vocês acham que eles mandam alguma coisa? Eles não mandam nada, gente. Desculpa, mas eles não mandam nada. É um fato. Essa gente é um pau mandado, né? Aquela da dançarina lá da Finlândia. Você pode ver que é uma gente baixa, uma gente sem qualificação nenhuma para ser governante, né? É difícil. É, a orelhuda da Nova Zelândia é uma das piores. Muito bom, o canal é o Chase Come. Eu estou tentando trazer ele aqui, mas está difícil. É, a ministra da Inglaterra também é outra. Outra que não vale nada. Você pega todos aí, gente, olha, você faz um bloco de carnaval, uma micareta com essa gente, mas governar mesmo, você pegar todos eles, você faz uma micareta. Mas você não faz um governo, né? Não é gente responsável, não é gente com índole. Você vê que é gente preparada, sem índole, uma gente desavisada, irresponsável, por aí vai. O pessoal irresponsável, não é o que possa ser feito. Eu acho que a gente vai para um problema sério mesmo. E daí acabou. E aí E aí E aí E aí